Boa tarde, Juiz de Fora. Na verdade, a pessoa mais importante aqui, depois de Deus, são vocês. Obrigada por esse momento lindo, por esse momento de unidade, de comunhão, onde vocês saíram de casa para estar aqui nos prestigiando, nesse início de um novo ciclo, o lançamento da candidatura presidencial do meu esposo. Com a ajuda do povo, com a ajuda do nosso bom Deus, o nosso Brasil vai sair vitorioso. Nós pedimos a Deus, neste momento, que haja proteção dos céus, que haja amor, que haja paz, que haja sabedoria, libertação para aqueles que são enganados. Porque nós sabemos que o inimigo, ele só quer roubar, matar e destruir. E manter as pessoas em cativeiros, cegas. Mas nós pedimos para Deus essa libertação para a nossa nação. É um país rico, um país próspero, que precisa ser liberto, que precisa sair dessas amarras de mentira, de mendigagem. A nossa terra é uma terra próspera, produtiva, abençoada. E nós não aceitamos mais esse espírito de miséria no nosso Brasil. É, sim, uma campanha muito simbólica. Uma campanha onde o povo brasileiro vai ser liberto da mentira e do engano. Em nome de Jesus. Obrigada, meus queridos. Obrigada pelas orações. Obrigada por todos que rezam. Pela nossa família, pelo nosso governo. Obrigada a todos que mandam energias positivas para as nossas vidas. Sem a força de vocês, nós não estaríamos de pé. Com certeza. Essa campanha, mais uma vez, é um milagre de Deus. Começou em 2019, quando Deus fez um milagre na vida do meu marido. Porque aqueles que pregam o amor e a pacificação, atentaram contra a vida dele. Mas Deus é maior e a justiça do Senhor será feita. Obrigada a todos. Que Deus dê sabedoria e discernimento ao nosso povo brasileiro. Para que não entregue o nosso país, a nossa nação tão amada por Deus, na mão dos nossos inimigos. Muito obrigada, meus queridos. Nesse momento... Nesse momento... Nesse momento... Vamos... Nesse momento... Vamos rezar o Pai Nosso, que é a oração universal. Vocês concordam? Concordam com a oração do Pai Nosso, que é universal? Vamos... Vamos fechar os nossos olhos? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. e não nos deixeis cair em tentação. Mas nos dai de mal, porque o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Beijo grande no coração de todos vocês. Obrigada. Beijo grande. Obrigada às nossas intérpretes, que puderam levar informação para a nossa comunidade surda. Beijo. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês aí de cima. Que haja amor e paz no coração de cada um de vocês. Que o amor de Deus alcance cada um de vocês. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL